Bora cantar? Oxe! Bora, qual o tom hoje? Bora, vai! Bora! Qual o tom? Qual o tom? A gente vai achar agora! Dê-lhe aí, dê-lhe! Oxe! O tom tá certo, não vai? Sei que aqui dentro mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento E não é coisa de momento Raiva passageira Maniaque da imparaça Feito brincadeira O amor deixa a marca Chama! Sei que errei Tô aqui pra te pedir perdão Quem imaginou Inveja de avião Desejo pega no fogo Sem saber direito Ainda nem o que fazer Eu não encontro uma palavra Só pra me dizer Se eu canso e você é amor Corta, aperta, aperta, joalra E de uma coisa Fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O teu olhar vai dar um certo amor Na hora que você chegar E de uma coisa Fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O teu olhar vai dar um certo amor Na hora que o verde chegou Na hora que o verde chegou